Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Trabalhei, hein? Morei lá durante quatro meses, tinha 17 anos, não sabia falar nem ovo inglês. E como foi essa sua ida? Como é que aconteceu de chegar, como é que surgiu essa oportunidade? Eu tinha terminado os estudos, aí eu não sabia o que eu queria da minha vida, em questão de faculdade. Minha mãe falou, você quer fazer um intercâmbio? Eu falei, quero, porque minha mãe sempre foi muito batalhadora. Me criou sozinha, conquistou tudo sozinha, saiu da comunidade por mérito dela, não por meu. Muitas pessoas acham que a minha mãe, ela mexe no meu dinheiro assim, por eu ser uma influencer, youtuber, empresária agora. Só que não, ela sempre teve o dinheiro dela, ela nunca mexeu no meu dinheiro, entendeu? Então, ela estava lá, juntou o dinheiro dela e a prioridade dela sempre foi eu. Você quer fazer um intercâmbio? Eu falei, é, quero. Então, vamos, né, fazer um intercâmbio. Foi pra Miami, aí fui na agência, escolhemos tudo. No caso, era pra eu ir pra Califórnia, só que eu escolhi Miami errado. Porque em Miami tinha um bairro que é Hollywood, eu acho, um inúdio. Eu achei que fosse Hollywood da Califórnia, olha só. A pessoa sem informação nenhuma na cabeça, só indo. Cheguei lá, falei pro amigo que conheci lá, pô, vamos no letreiro de Hollywood, é ele. Que letreiro de Hollywood, Júlia? Eu falei assim, ah, ele, cara, Califórnia, não sei quanto tempo daqui. Eu falei, mentira, mano. Mas se eu tivesse ido pra Calif, eu não teria sido tão bom como foi Miami, entendeu? Foi bom pra caramba, Miami. Pô, cara, aí, a mulher, tadinha. Eu não me orgulho disso não, gente. Eu era adolescente, tinha 17 anos. Imagina, uma adolescente de 17 anos indo pra Miami. Sozinha. Sozinha. Ah, não tinha como não fazer umas besteiras, né? Você vai explanar pra gente as besteiras que você fez? Então. Já tá feito? Já passou, pode contar. Não, é, mas não é tantas besteiras assim, não. Mas eu saía, matava a aula, fui chamada na escola. Eles falaram, olha, se você não for pra escola, você vai ser deportada. Você não vai poder mais entrar aqui. Você tem que ter uma total de porcentagem. Então, eu fiz umas besteirinhas de adolescente, inconsequente. Sabe? Aquelas coisinhas que todo mundo faz assim. Vocês devem ter tido essa fase também. Ou não, gente? Eu tô aqui sozinha falando. Não, eu... É porque, assim, eu fui... Eu tava falando isso ontem com a minha mãe. Eu fui muito boa menina, até um certo ponto. Em algum momento desandou. Eu não sei exatamente onde. Me identico. Mas até os 18 era perfeita. Menina, o que aconteceu? Mas é a fase inconsequente que chega pra todos. Não importa a idade. Vai chegar. Eu tô vivendo minha adolescência agora. É, deve ser. Eu já tenho 25. Cara, alguma coisa aconteceu. Me parece. Uma vez, eu lembro que eu chorei pra... Olha isso. Eu chorei pra minha mãe. Porque a escola que eu estudava, eu era da periferia em Sorocaba. A escola que eu estudava era uma escola estadual. Faltava muito professor. A gente tinha muita aula vaga. E eu chorei pra minha mãe pra ela me mudar de escola. Porque eu queria ter aula. Bonitinha. Você consegue visualizar isso aqui? Não. Eu sou do tipo que eu chorava pra poder ir embora. Eu fingia que tava passando mal. Pra minha mãe poder mandar e-mail pra eu poder ir embora. Isso foi. Isso foi na sexta série. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Aquela menina, eu não sei onde ela ficou. Qual é o seu signo? Leão mesmo dela. Ai, gente. Você é o que? Ah, eu vou embora. Ah, eu vou embora.